Vamos nessa, então, com questões de motivação. Vamos lá. Primeira, a teoria das necessidades adquiridas. Então, começou tratando aí de teoria das necessidades adquiridas. Parte do princípio de que as necessidades que geram a motivação dos indivíduos podem ser divididas em três grupos. Realização, poder e afiliação. Uma organização que contrata um gestor, enquadrado no grupo de indivíduos que buscam necessidades de poder, deve ter em mente que esses indivíduos o quê? Então, vamos lá. Seguinte, o que a gente tem que ficar ligado? Na teoria das necessidades adquiridas do McClelland. Esse camarada aqui, McClelland. Beleza? Então, é o seguinte. De acordo com ele, é o que a banca falou aí. As necessidades, motivos que influenciam a motivação, o comportamento dos indivíduos podem ser divididas em três categorias. Necessidades de realização. O que é necessidade de realização? É a necessidade que o indivíduo tem de alcançar o sucesso. Então, coloque essa palavra-chave aqui, ó. Sucesso. É um cara que busca excelência nas suas ações. O objetivo dele é a realização pessoal. Aí, esse camarada gosta de assumir responsabilidades, prefere riscos intermediários, que não são nem tão altos, nem tão baixos. Ele prefere trabalhar sozinho. Por quê? Porque ele quer trabalhar em algo cujo resultado pode ser atribuído depois pra ele, diretamente pra ele o resultado, né? Então, ele tem essa necessidade de se desenvolver pessoal, profissionalmente, e reage bem à competição. Então, ele tem essa necessidade de se desenvolver pessoal, profissionalmente, e reage bem à competição. Aí, tem os indivíduos que têm necessidade de poder. Esse aqui, você já conheceu algum, né? É aquele indivíduo que tem necessidade de estar no comando, de controlar, influenciar as pessoas, pra que elas se comportem de uma maneira que elas não se comportariam normalmente. E aí, esse camarada aqui, ele gosta de impactar, de assumir riscos altos, elevados, se preocupa mais com prestígio do que com desempenho eficaz, prefere uma situação de competição ao invés de cooperação, necessita de status, de poder. Então, aqui, ó, comando. E, por último, necessidades, aqui a banca trouxe, né, como afiliação, mas pode ser afiliação ou associação também, ok? Afiliação. Então, agora é a necessidade do indivíduo de manter bons relacionamentos interpessoais, de ser aceito, de ser amado. Então, esse cara gosta de fazer novas amizades, prefere situações de cooperação ao invés de competição, né? Dá muita importância às pessoas, um pouco menos às tarefas, beleza? Busca aprovação das outras pessoas nas decisões. E ele evita também aquelas decisões impopulares, né? Aquelas decisões que normalmente vão dar algum tipo de treta. Ele evita esse tipo de decisão. Beleza? Então, a gente consegue já, com isso, vir para a nossa questão aqui, ó. Vamos lá. O que a questão fala para a gente? Uma organização contrata um gestor enquadrado no grupo de indivíduos que buscam necessidade de poder. É o camarada que ali, né, gosta de estar no comando. Deve ter em mente que esses indivíduos tendem a ter preferências por assumir tarefas com riscos altos. É isso aí que a gente vê. Que a gente viu, né? Eles gostam aqui de justamente ter riscos elevados. Preferem assumir riscos elevados. Então, tá aqui na letra A. Beleza? Costuma dar mais importância para as pessoas do que para as tarefas? Isso aqui é necessidade de afiliação. Busca situações que possam estimular cooperação entre colaboradores? Então, quem que prefere a cooperação? Necessidade de afiliação. De novo. Evita tomar decisões impopulares que possam causar mal-estar entre os colaboradores? Afiliação. De novo. Considera aspectos como expectativa, instrumentalidade, valência ao decidir por uma ação? Isso aí é outra teoria que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Então, ficamos com qual aqui? Letra A de aprovado. Maravilha? E aí a gente já segue, portanto, para mais uma questão. Em relação às teorias motivacionais aplicadas na administração, análises afirmativas a seguir. Então, vamos lá. A teoria dos dois fatores de Hasberg é considerada uma teoria de processo, pois busca explicar aqui no que motiva o indivíduo. Então, é o seguinte, isso aí a FGV costuma cobrar, outras bancas também, mas ela costuma, as bancas em geral, mas a FGV é bastante teórica e gosta de cobrar qual que é de processo, qual que é de conteúdo. E você tem que saber quais são as teorias de conteúdo. Como o próprio nome já diz, conteúdo, ela busca explicar o que motiva o indivíduo. O que motiva o indivíduo. Então, se preocupa ali em explicar o que motiva o indivíduo. Ela parte do princípio que o indivíduo age para satisfazer alguma necessidade, interesse. Então, a gente põe aqui, ó, uma palavra-chave. O que motiva o indivíduo? E quais são as teorias de conteúdo? A gente tem que rememorar. Teoria da hierarquia das necessidades. De Maslow. Teoria ERC ou ERG do Alderfer. Qual mais? Teoria dos dois fatores. Ou bifatorial do Hasberg. A teoria das necessidades adquiridas, que a gente acabou de ver. Do MacLilland. E, por último, a teoria adquiridas. A teoria XY do MacGregor. E as outras que estão do outro lado aqui são as teorias de processo. Opa! Agora elas buscam explicar o processo, né? Elas buscam explicar como o processo de motivação ocorre. Então, se preocupa com a percepção da realidade. Como com os processos de pensamento, com o que fazem com que as pessoas tomem determinadas atitudes. E quem que tá aqui? Teoria da equidade, do Adams. Teoria da expectativa, com os processos de pensamento, com o que fazem com que as pessoas tomem determinadas atitudes. Teoria da expectativa, ou teoria da expectativa, ou teoria da expectância, do Victor Vroom. Teoria da definição de objetivos, do Locke, teoria da auto-eficácia. Teoria da auto-eficácia, do reforço do Skinner, da avaliação cognitiva. E, por último, a teoria de campo, do Lewin, do Levin, como queira chamá-lo, beleza? Teoria de campo. Então, vamos lá. Vamos ver o que a questão fala aqui pra gente, né? A teoria dos dois fatores é considerada uma teoria de processo, pois busca explicar aquilo que motiva o indivíduo. Então, olha só. Chamou ela de teoria de processo. Ela é de conteúdo. Maravilha? Então tá errado essa daqui. Stefan, qual que é a mesma teoria dos dois fatores? Vou até chamar um slide novo aqui, porque cai bastante essa teoria. A teoria dos dois fatores do Hasberg, ela cai muito. Então você tem que ficar ligado, tá? Tem que ficar ligado com a teoria dos dois fatores de Hasberg. Qual que é a ideia do Hasberg? A grande sacada dessa teoria é que os fatores que levam à satisfação são diferentes dos fatores que influenciam na insatisfação. Então, pro Hasberg, o oposto de satisfeito não é insatisfeito. Não, porque pra ele são duas coisas diferentes. O que influencia a satisfação é diferente daquilo que influencia a insatisfação. Então, pra ele, existem dois fatores, né? Os fatores motivacionais, que são aqueles que influenciam a satisfação, são fatores relacionados ao trabalho em si. Então, por exemplo, o que que tá relacionado ao trabalho em si? O conteúdo do cargo, as atividades, as tarefas que o indivíduo desempenha, a presença de metas desafiadoras. Tá relacionado ali ao trabalho em si. Aí o Hasberg, ele fala pra gente que quando esses fatores estão presentes, ou seja, são aqueles que influenciam a satisfação, são fatores relacionados ao trabalho em si. Então, por exemplo, o que que tá relacionado ao trabalho em si? O conteúdo do cargo, as atividades, as tarefas que o indivíduo desempenha, a presença de metas desafiadoras. Tá relacionado ali ao trabalho em si. Aí o Hasberg, ele fala pra gente que quando esses fatores estão presentes, ou seja, tem bom conteúdo do cargo, as tarefas são boas, tem presença de metas desafiadoras, tem possibilidade de crescimento pessoal, profissional do indivíduo. Quando tudo isso tá presente, eles geram altos níveis de satisfação no indivíduo. Então o indivíduo fica satisfeito, gera satisfação no indivíduo, gera motivação. Por outro lado, quando esses fatores não estão presentes, eles causam o que no indivíduo? Ah, já sei, Stefan. Se quando tá presente é satisfação, quando não tá presente é insatisfação. Não, não, errou. Lembra que eu te falei que pra ele o oposto de satisfeito não é insatisfeito? Então é o que, Stefan? Se quando eles não estão presentes, quando tá presente gera satisfação. Quando não tá presente gera o que? Gera o que o Hasberg chama de não satisfação. E que troço é esse, Stefan? É um estado neutro. A pessoa fica neutra em relação à motivação. Não gera nem motivação, nem desmotivação. E aí, do outro lado, estão os fatores higiênicos. Agora, são fatores que influenciam na insatisfação. Estão relacionados agora ao ambiente de trabalho. Aquilo que rodeia, circunda o indivíduo enquanto ele trabalha. E quando eu falo nisso, eu tô falando em quê? O salário, por exemplo. As políticas da empresa. Os relacionamentos pessoais. Pessoais, benefícios, condições físicas do trabalho. Quando esses fatores estão presentes, eles geram o quê no indivíduo? Eles geram um estado de não insatisfação. Eles têm um caráter meramente preventivo e profilático, evitando que o indivíduo... Fiquem satisfeitos. Então, se tem uma remuneração boa, relacionamentos bons, ambiente de trabalho é bom, gera no indivíduo a não insatisfação, evita que ele fique insatisfeito. Mas não gera satisfação. Então, por quê? Porque quem gera satisfação são os motivacionais. Pergunta clássica. De acordo com a teoria dos dois fatores, salário é um fator motivacional? Não. De acordo com a teoria dos dois fatores de Hesbert, salário é um fator higiênico que, quando está presente, apenas evita que o indivíduo fique insatisfeito. Tem um caráter meramente preventivo e profilático. Pegou essa ideia? Se você pegou isso aí, tá 100% então. E quando eles não estão presentes, Stefan, aí eles podem gerar no indivíduo a insatisfação. Beleza? Não estão presentes, Stefan? Aí eles podem gerar no indivíduo a insatisfação. Beleza? Show de bola? Muito bom, bom demais? Beleza, então. Se você pegou essa ideia aqui, tá ótimo. Então, vamos lá. Já falamos aqui, já vimos que tá errado. A teoria das necessidades adquiridas, que a gente viu agora há pouco, entende que a base motivacional do indivíduo se relaciona com a comparação com seus pares direto. Não, isso aí é outra teoria. A gente viu aqui que são as necessidades do indivíduo, né? Não tem nada aí de comparação com pares. Portanto, errado. A teoria da expectativa traz o conceito de instrumentalidade, referente à ideia que receberá determinada recompensa caso atinja o desempenho planejado. Vou abrir aqui também mais um slide. Por quê? Porque essa teoria que a gente vai ver aqui, a teoria trazida aqui na assertiva 3, a expectativa ou da expectância, que tá aqui, né? Como a gente já até citou ela. Essa teoria é uma das mais completas. Então, você tem que ficar ligado. Teoria da expectativa ou expectância. do Vroom. Victor Vroom. Qual que é a ideia aqui dessa teoria? Olha que maneira essa ideia, ó. Ela é uma das mais completas, das mais aceitas. De acordo com essa teoria aqui, né? A motivação do indivíduo vai ser o resultado, né? Da expectativa que aquele indivíduo tem de que o esforço dele vai gerar resultados. De que o esforço dele vai gerar resultados que são esperados pela organização. Vai gerar, então, um desempenho, né? Um resultado, um desempenho desejado que esse desempenho, que esse alcance do resultado vai fazer com que a organização dê alguma recompensa pra ele. Então, ó. Recompensa. Recompensa. De que o esforço dele vai gerar resultados. De que o esforço dele vai gerar resultados que são esperados pela organização. vai gerar, então, um desempenho, né? Um resultado, um desempenho desejado. Que esse desempenho, que esse alcance do resultado vai fazer com que a organização dê alguma recompensa pra ele. Então, ó. Recompensa. E que essa recompensa vai ser capaz de satisfazer os seus objetivos. desempenho, que esse alcance do resultado vai fazer desejado que esse desempenho. Então, um desempenho, né? Um resultado, um desempenho desejado. que esse desempenho, que esse alcance do resultado vai fazer com que a organização dê alguma recompensa pra ele. Então, ó. Recompensa. E que essa recompensa vai ser capaz de satisfazer os seus objetivos, suas metas pessoais. Presta atenção. Vou repetir. Se você se perdeu aí no meio do caminho. Presta atenção, ó. Essa teoria parte do princípio de que o indivíduo vai estar motivado se ele acreditar que o esforço dele vai levar ele a atingir algum resultado e que esse resultado vai gerar pra ele uma boa avaliação de desempenho. E que essa avaliação vai proporcionar pra ele recompensa. Que recompensa? Se você for aumento, salariar um bônus, um dia de folga pra cada um, pode ser uma recompensa diferente, né? O que tá interessando ali pra pessoa no momento. E que essa recompensa vai ser capaz de satisfazer os objetivos pessoais dele. Então, por exemplo, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Primeira situação. João das Neves trabalha lá numa loja de sapatos. E aí ele tá lá trabalhando, o chefe dele fala assim pra ele. João, se você atingir o objetivo de vender mil pares de sapato esse mês, eu vou te dar um bônus. De quanto? Vou te dar um bônus de 50 reais. Aí ele vai lá. Bom, meu esforço. Pra eu vender mil pares de sapato eu vou ter que trabalhar todo final de semana. 12 horas por dia. Eu vou conseguir vender os mil pares de sapato? Ó, vai ser esforço, mas eu vou conseguir. Check. Aí eu vou gerar esse desempenho. Maravilha, né? Vou gerar esse desempenho esperado pela organização? Joia, vou conseguir, né? Se eu trabalhar esse meu esforço vou gerar esse desempenho que a organização quer? Vou. Então tá. Trabalhar todo fim de semana eu vou gerar esse desempenho de vender mil pares? Vou. Beleza. Esse desempenho vai me trazer a recompensa? Ele acredita que isso vai? Olha, meu chefe e a empresa sempre cumprem com suas promessas. Então eu acredito, sim, que se eu atingir os mil eles vão me dar os 50 reais. Check. Então meu esforço trabalhar todo fim de semana vai trazer o desempenho? Sim. Meu desempenho vai trazer a recompensa? Também acredito que sim. E essa recompensa vai ser capaz de atingir meu objetivo pessoal? Se o objetivo pessoal dele for comprar um Playstation que custa 3 mil reais e ele vai ganhar 50. Vai atingir o objetivo pessoal? Não. Então aqui faltou e por isso ele não vai estar motivado. Ah, Stefan, mas e se o objetivo pessoal dele fosse comprar um caderno de 30 reais? Vai atingir o objetivo pessoal? Vai. Então ele tá motivado. Pensa uma outra coisa. Pensa se o chefe dele fala assim, ó, eu vou te dar 25 mil reais se você vender 8 mil pares de sapato esse mês. Aí ele vai lá, meu esforço, vender 8 mil pares de sapato vai fazer com que eu atinja o desempenho? Ó, meu esforço. Qual que é o máximo que eu posso fazer aqui? Meu esforço pra tentar vender. Vou ter que trabalhar todos os dias durante o momento que a loja tá aberta. Se ela tá aberta das 8 da manhã às 10 da noite eu vou ter que trabalhar 14 horas por dia de segunda a segunda sem descanso. Tá bom, trabalhar todo dia, toda hora. Vai atingir o desempenho esperado de vender 8 mil pares de sapato? Não. Isso aí é uma meta impossível. Ele vai estar motivado? Não, já acaba aqui porque ele não acredita que o esforço dele vai atingir o desempenho. Beleza? Então essa é a ideia da teoria da expectativa, da expectância. E aí rola justamente alguns nomes especiais aqui pra isso, ó. Rolam alguns nomes. Esse, essa relação esforço-desempenho é chamada de expectativa. é a crença dele de que o esforço dele vai levar ao desempenho desejado. Expectativa. Essa relação entre desempenho recompensa, que é a crença dele de que se ele atingir o desempenho esperado ele vai receber a recompensa, é a instrumentalidade. E por último, essa relação entre recompensa objetivos pessoais, que é o grau de atratividade que essa recompensa tem pra ele, o grau de importância que o indivíduo dá pra recompensa, o grau em que a recompensa que a organização dá vai satisfazer o objetivo pessoal dele é chamado de valência. Beleza? Então quando a banca pergunta aqui pra gente, a teoria da expectativa traz o conceito de instrumentalidade, referente à ideia de que receberá determinada recompensa caso atinja o desempenho esperado. Receberá determinada recompensa caso atinja o desempenho esperado. É a instrumentalidade? É. É isso aí que a banca cobrou. E por isso a 3 está correta. Beleza? Então a gente tem está em conformidade com as respectivas teorias apenas a 3 nascer de coruja. Estão comigo ou não? Vamos juntos pra mais uma? Continuar moendo o FGV? Vamos nessa? Teorias organizacionais apresentam diversas concepções sobre a motivação humana, variando desde uma perspectiva meramente material, fundamentada pelo pressuposto do homem econômico, até visões mais complexas que conhecem as peculiaridades, características pessoais dos indivíduos. Dentro dessas perspectivas, a senhora é a opção que identifica teorias e abordagens motivacionais utilizadas pelas organizações. Então vamos lá. Teorema de Pareto, Teoria da Expectativa e Ciclo de Jurand. Pareto é outra coisa, né? É regra do 80-20. A gente estuda isso aí na qualidade, né? O Ciclo de Jurand está lá naquela ideia também. Teoria da Expectativa sim, mas o resto está errado, né? Cubo de Rubik. O que é o Cubo de Rubik? É o Cubo Mágico. Sabe aquele cubinho que você está todas as folhas, né? Nove de cada lado, aí você fica virando ali, tem uns campeonatos lá, a galerinha lá, dois segundos e meio, faz o cubo inteiro. Tem gente lá que decora, fecha o olho e faz lá e acerta. É isso, é o Cubo de Rubik. Beleza? Então, a gente pode tirar 14 pontos de Wilson, nada a ver. O Ishikawa também a gente fala lá em outra aula, né? A gente fala lá também na qualidade. Cubo de Rubik aqui, de novo. Então só sobrou pra gente aí. Pirâmide de Mazel, Teoria dos Dois Fatores e Teoria da Expectativa. Você vê que é o que a banca vem cobrando bastante, né? Consegue perceber? Expectativa, ela cobrou na questão anterior, Dois Fatores, cobrou na questão. Pirâmide de Mazel. Pirâmide de Mazel é a que mais cai. Cai toda vez. Não é difícil. Cai FGV, cai no CESP, cai FCC, cai em todo mundo. É a que mais cai em todas as bancas. E não é diferente com a FGV. FGV é a que mais cai sempre também, né? Ela costuma abordar outras aqui também e tal, mas a de Mazel tá sempre presente. Então a gente tem que saber que é a teoria da hierarquia das necessidades de Mazel. Ou como ela trouxe ali na questão, Pirâmide de Mazel. E aí você tem que ficar ligado com essa teoria porque ela cai bastante, tá? A ideia do Mazel é que o indivíduo tá sempre em busca de satisfazer as suas necessidades. E aí ele pegou as necessidades que motivam os indivíduos e dividiu elas em cinco categorias e jogou elas em uma ordem de hierarquia na pirâmide de baixo pra cima. Então, primeiro, estão as necessidades fisiológicas. Quais são as necessidades fisiológicas? São as necessidades básicas do indivíduo. Alimento, água, sono. Exigem que o indivíduo satisfaça reiteradamente essas necessidades pra garantir a sua sobrevivência. Elas estão na base da pirâmide. São as básicas. Depois, subindo um degrau, estão as de segurança. Necessidade aqui do indivíduo de estar livre de perigos físicos ou até mesmo psicológicos. Então, abrigo, proteção contra a violência, estabilidade no emprego. Essas duas aqui, fica ligado com isso aqui, tá? Essas duas aqui, elas são chamadas de necessidades inferiores, necessidades de baixo nível, necessidades primárias, que são satisfeitas por estímulos externos. Por exemplo, salário, condições de trabalho. Joia? Continuando, subindo esses degraus aí, depois, depois a gente tem as necessidades sociais ou afetivos sociais, necessidades relacionadas às relações interpessoais do indivíduo, necessidade de amizade, amor, afeto, de interação com os colegas. Depois, as necessidades de estima ou autoestima, que estão relacionadas a fatores internos, ou seja, como a pessoa se vê, autorrespeito, autoimagem, orgulho, e a fatores externos, como a pessoa é vista pelos outros, reputação, reconhecimento social, status, notoriedade. E, por último, lá no topo, as necessidades de autorealização são as necessidades mais elevadas do indivíduo, por isso estão no topo. Estão relacionadas ao desenvolvimento, maximização das capacidades, das aptidões pessoais, a busca do indivíduo de se tornar aquilo que ele deseja. Essas três aqui de cima, elas são chamadas de necessidades superiores ou de alto nível, que são também chamadas de necessidades secundárias, satisfeitas por estímulos internos que vêm de dentro do próprio indivíduo. E a ideia do Maslow é a seguinte, as necessidades devem ser satisfeitas em uma ordem, de baixo pra cima, primeiro fisiológica, depois segurança, depois social, depois estima e, por último, de autorealização. Então, pro Maslow, a satisfação de uma necessidade de um nível anterior é um pré-requisito pra satisfação da necessidade do nível posterior. Por isso que elas são hierárquicas, é só você pensar o seguinte, o indivíduo tá na rua com fome e sem amigos, né? Na rua com fome e sem amigos. O que ele vai buscar primeiro? Comer. necessidade fisiológica. Depois, procurar um abrigo, segurança. Depois, fazer amigos sociais. Beleza? Essa é a ideia dessa teoria. As necessidades devem ser satisfeitas nível a nível. E aí a banca pode brincar aqui com você, ó. Pode falar assim, ah, foram satisfeitas as necessidades de segurança. Qual que é a próxima? Social. Ah, necessidades de segurança vem antes da social. Ou pode falar assim, ó, o indivíduo já satisfez todas as necessidades primárias. Qual que é a próxima? Opa, se ele já satisfeitas todas as primárias, ele já satisfeitas de segurança e as fisiológicas. Qual que é a próxima? Social. Então ele pode perguntar esses nomes aqui também pra dificultar pra você. Beleza? Show? Vamos ver o que a questão tá querendo aqui então, ó. Nada, né? Só expliquei ela aqui porque ela cai bastante. Então, Masel, dois fatores, expectativa, teoria da expectativa, todas elas aqui destrinchamos hoje mesmo, agora nesse minuto. E vamos seguir, portanto. Maria, gerente de uma equipe de seis pessoas, está analisando informações de entrevistas realizadas com o grupo acerca de suas motivações e expectativas em relação ao trabalho. Na avaliação de Maria, os membros de sua equipe buscam satisfazer primordialmente necessidades que poderiam ser classificadas na teoria da hierarquia das necessidades de Masel, como de segurança. No contexto organizacional, necessidades de segurança podem ser atendidas por meio de... Então, olha só, vamos voltar aqui pra teoria. Quando eu falei da fisiológica, eu falei o que pra você? Comida, água, sono, isso aí a gente fala, né? insatisfações fora do trabalho. E dentro do trabalho? Que a FGV gosta de cobrar bastante. O que a gente tem aqui dentro do trabalho? Remuneração e benefícios, o horário de trabalho, conforto físico, intervalos de descanso. Beleza? Fisiológicas. As de segurança, que são alvo aqui da nossa questão. Fora do trabalho, a gente falou o quê? Liberdade, autonomia, abrigo, proteção contra a violência. E dentro do trabalho? Um trabalho seguro, proteção no trabalho, a permanência no emprego, a estabilidade. Joia? Quando a gente fala em sociais, fora do trabalho, família, amigo, a comunidade, os grupos sociais. E dentro? Amizade com colegas, de trabalho, interação com cliente, o senso de camaradagem, uma chefia amigável. De estima? Fora do trabalho? Aprovação de família, amigos, um reconhecimento da comunidade. E dentro do trabalho? Reconhecimento, orgulho, promoções, responsabilidade. E por último? As de autorrealização. Fora do trabalho? Educação, crescimento pessoal, passatempos, os hobbies do indivíduo, a religião. E dentro aqui do trabalho? Um trabalho desafiante, que proporciona autonomia, a diversidade, crescimento pessoal, o indivíduo ter ali participação nas decisões. Beleza? Joia? Então vamos ver o que a banca está querendo aqui, ó. Intervalos de descanso. Isso aqui não, né? Como a gente viu, a gente falou aqui de uma necessidade fisiológica. Jornada de trabalho adequada, né? Então horário de trabalho fisiológica também. Uma gerência amigável, chefia amigável, necessidade social. Estabilidade no emprego. Opa! Estabilidade no emprego, a permanência no emprego. É de segurança? Bom ambiente de trabalho, né? Falando aí do ambiente, também a gente falando aí de um conforto físico, né? Se a gente for pensar num bom ambiente aí, com conforto, né? Mas pensando aí na parte física, fisiológica. Beleza? Show? Vamos seguir então? Joana, gerente de uma equipe de cinco pessoas, está analisando informações de entrevistas realizadas com o grupo acerca de suas motivações e expectativas em relação ao trabalho. Na avaliação, Joana, os membros de sua equipe gostam de satisfazer primordialmente as necessidades que poderiam ser classificadas pela teoria da hierarquia das necessidades de Maslow como fisiológicas. Beleza? No contexto organizacional, necessidades fisiológicas podem ser atendidas por meio de quê? Então a gente está falando das fisiológicas, né? A gente consegue ver aí plano de aposentadoria, não é fisiológica, né? Estabilidade no emprego a gente já viu, que também é uma de segurança até na questão anterior falou, participação em decisões, autorealização, oportunidade de se desenvolver, Desenvolvimento, crescimento pessoal, autorealização. Então o que a gente tem aqui? Intervalos de descanso, necessidade fisiológica. Beleza? Letra E de estratégia e já vamos moer mais uma. Analise a imagem a seguir obtida e adaptada do sítio de internet do governo federal. O que ele trouxe aqui para a gente? Pirâmide de quem? Do Maslow, né? Autorealização, de status, estima, sociais, segurança e fisiológica. No que diz respeito às teorias motivacionais da administração, a imagem relaciona-se a qual teoria? Fisiológica, segurança e social, estima e autorealização. Quem que é? Da hierarquia das necessidades de Maslow. Maravilha? Vamos para outra. Letra A de aprovado nessa. Um gestor público, encarregado do departamento de gestão de pessoas, ele decidiu desenvolver um programa de motivação para os servidores e para isso se inspirou na teoria Y. A sinal e a opção que apresenta o procedimento que ele deve adotar para atingir tal objetivo. Aqui agora é outra teoria, teoria X e Y, de McGregor. Então o McGregor, né? Ele destacou que existem aí duas formas antagônicas, diferentes, diametralmente opostas de se enxergar os indivíduos. Uma, ele chamou de teoria X. Então a gente está falando de uma visão mais velha, negativa, baseada na desconfiança, considera que o indivíduo é naturalmente preguiçoso, que ele possui preguiçoso, que ele possui aversão ao trabalho, que ele não gosta de trabalhar, que trabalha forçadamente apenas pelo dinheiro e que por isso precisa ser dirigido, precisa ser controlado. E aí o gestor que tem essa visão X dos seus subordinados controla a galera como? De maneira rígida, autocrática, coercitiva, impondo regras, desconfia constantemente, fiscaliza constantemente, centraliza decisões. E aí como é que esse grupo de subordinados vai reagir? com ele tratando ele dessa forma, né? Com desencorajamento, baixa produtividade, pouco esforço. E aí isso, esse comportamento da galera reforça o pensamento do gestor, que fala assim, ó, tá vendo? Eu disse que era um bando de vagabundo. É assim que funciona. Beleza? E do outro lado, tá a teoria Y, que agora considera que o indivíduo é naturalmente laborioso, 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 que é produtivo, que gosta de trabalhar, que é produtivo, que sente satisfação em realizar tarefas, que o indivíduo é capaz de se autodirigir, se autocontrolar. E aí o gestor, né, que tem essa visão Y dos subordinados, por acreditar que ele pode se autocontrolar, dirige eles com base em confiança, autonomia, liberdade, participação nas decisões, cria um ambiente mais democrático, delega responsabilidade. E aí os subordinados tratados dessa forma reagem como? Produtividade, dedicação, iniciativa, entusiasmo. Beleza? prazer em trabalhar. Então aqui a gente está falando de uma visão mais positiva da natureza humana, mais moderna, mais recomendada para os dias atuais, nesses ambientes dinâmicos, instáveis que a gente vive. Mais positiva, mais moderna, baseada na confiança. Teoria Y. Sendo assim, vamos ver o que ele fala. Ele se inspirou na teoria Y. Então, qual a cenária opção que apresenta o procedimento que ele deve adotar para atingir tal objetivo? Programa de motivação, inspirado na teoria Y. Beleza? Então, desenvolver um programa de motivação, se inspirou na teoria Y. Qual procedimento ele deve adotar para atingir o objetivo? Para a motivação baseada na teoria Y. Vamos ver. Aumentar a participação dos funcionários por meio da delegação de funções e decisões, exatamente o que a gente viu acabando de ver isso. Métodos coercitivos, isso aqui é X. Estimular comportamento desejado por meio de reforço positivo, coibir, isso aqui é a teoria do reforço, acho que tem até questão mais pra frente disso. Priorizar demandas sociais dos funcionários, deixando de segurança em segundo plano, nada a ver. Misturou aqui um pouco necessidades sociais de segurança, fez uma groselha aí, né? Suprir de forma hierárquica as necessidades dos colaboradores, besteira, falou nada com nada. É participação, né? Teoria Y. Letra A de aprovado. Maravilha? Estão comigo? Beleza? Vamos nessa? Vamos nessa. Carla, professora universitária do curso de administração de empresas, decide propor, por meio de votação dos integrantes da turma, uma nova dinâmica em suas aulas, baseada em alguma teoria motivacional pra ajudar a ilustrar seus conceitos. A turma elegeu a teoria do reforço para a realização da dinâmica. Com base na teoria do reforço, caso um aluno deixe de fazer seu dever de casa, as estratégias possíveis pra modificar esse comportamento são... Então é o seguinte, ó, outra teoria interessante, né? A gente vai aplicando muitas vezes essa teoria na vida, no dia a dia, e acaba nem percebendo que são teoria, são conceitos, né? Que foram estudados, criados, observados. Aqui a gente tá falando da teoria do reforço do Skinner. Senhor Skinner, seguinte, seguinte, pra essa teoria aqui do reforço, tá? Vou separar aqui, senão... Do reforço. É o reforço. O que que é o reforço? É algo, uma consequência que quando é aplicado após um comportamento, uma ação, aumenta a probabilidade de que o comportamento seja repetido. Beleza? Pra essa teoria, então, esse reforço que condiciona o comportamento humano, tá? Então, é o seguinte, essa teoria defende a ideia de que os indivíduos podem ser manipulados a se comportarem de determinada maneira de acordo com estímulos do ambiente. Então, ela é muito baseada naquele efeito de Thorndike. Que efeito é esse, Cefa? É, o comportamento que proporciona um resultado agradável tende a se repetir. O comportamento que proporciona um resultado desagradável tende a não se repetir. Cachorrinho, chega lá, você fala pra ele assim, é, dá pata, ele dá pata, aí você dá um biscoito. Dá pata, ele dá pata, você dá um biscoito. Se você fala dá pata, ele vai dar pata. Por quê? É agradável pra ele que você tá dando um prêmio, né? Então, pra ele é agradável, vai se repetir esse comportamento. Beleza? Ele fez lá as necessidades dele no meio da sala, não gostou, deixou ele sem o biscoito. Aí ele vai falar, ora, não vou mais fazer isso, porque eu tô deixando triste ali, né? E além disso, não tô ganhando biscoito. É um resultado desagradável. Então é mais ou menos essa a ideia, né? Aquela coisa que a gente tem, ah, põe de castigo, fez algo não agradável, põe de castigo, opa, não se repetir. Essa é mais ou menos a ideia desse efeito de Thorndike, tá? E aí existem, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa saber aqui é o seguinte, existe quatro estratégias que podem ser utilizadas na teoria do reforço pra manipular, pra modificar o comportamento. É o reforço positivo. O que que é o reforço positivo? Então vou botar assim, ó, um comportamento desejável, algo bacana, beleza? É seguido por uma consequência positiva, algo bom. Recompensar o indivíduo que tem um comportamento desejável. Se a criança lá fez todo o dever de casa, prepara um bolo de chocolate pra ele. É um reforço positivo. Comportamento desejável, fez o dever de casa. Ganhou ali uma recompensa, uma consequência positiva, né? O bolo de chocolate. O outro é o reforço negativo. Ocorre quando um comportamento, você tá vendo que eu tô reforçando, né? O que que é reforçar? Eu estou reforçando, beleza? Então reforçando aqui positivamente, deu algo bom, fez algo desejável, dou uma consequência positiva. E o reforço negativo, fez um comportamento desejável, um comportamento desejável, é seguido do quê? Da retirada, olha agora, da retirada de uma consequência negativa. Então, tem uma consequência negativa, eu retiro ela, eu cancelo ela. Então a criança tava de castigo, beleza? Tava de castigo. Aí ela fez todo o dever de casa. Eu vou lá e retiro ela do castigo. Isso aqui também é chamado de evasão de aprendizagem, tá? Eu tirei algo negativo porque ela fez algo bom, beleza? Temos a punição, ocorre agora, quando um comportamento indesejado, vamos botar assim, pode ser o círculo ou não? Vamos botar o X pra manter aqui com o certinho, né? Um comportamento indesejado, é seguido de uma consequência negativa. Não fez o dever de casa? Tá de castigo. Comportamento indesejado, consequência negativa, beleza? E por fim, a extinção ou evitação que ocorre quando um comportamento indesejável é seguido de uma retirada de uma consequência positiva. Então eu vou retirar algo bom. Ó, de um comportamento indesejável é seguido de uma retirada de uma consequência positiva. Então eu vou retirar algo bom. Ó, você foi um bom aluno no ano passado, te dei um Playstation 5. Maravilha. É algo bom. Joia. Só que aí você não fez o dever de casa essa semana. Retira o Playstation 5. Extinção, extinção de algo bom. Então reforço positivo, algo bom, seguido aí de uma consequência positiva. Desempenho desejado, consequência positiva. Reforço negativo, desempenho desejado, tira algo negativo. Punição, comportamento indesejável, consequência negativa. Extinção, comportamento indesejável, tira algo bom. Então aqui, ó, vou punir. Então comportamento indesejado, consequência negativa. Aqui eu vou extinguir algo bom. Comportamento indesejável, eu tiro aquilo que era bom. Beleza? Então vamos lá. O que ele fala pra gente? Caso um aluno deixe de fazer seu dever de casa, eu dou o exemplo do dever de casa, o exemplo do dever de casa tá lá no meu curso, tá na aula, tá no PDF, tá na videoaula, aí a FGV vai lá e dá exatamente o exemplo do dever de casa. Então a gente fica feliz com isso, né? Porque cai igualzinho. Você estuda, chega lá na hora da prova, até o exemplo é igual, né? Então o aluno deixou de fazer o dever de casa. Opa, se ele deixou de fazer o dever de casa, isso é algo comportamento indesejável. O que eu posso fazer com ele? Quais estratégias possíveis pra modificar o comportamento? Ou eu vou punir ele, colocar, dar uma consequência negativa, ou eu vou fazer a extinção. Vou retirar uma consequência positiva. Então punição e extinção, letra A de aprovado. Beleza? Muito bom? Muito bom, bom demais? Então a gente tá com tudo. Vamos seguir aqui. Letra A de aprovado e vamos pra outra. As teorias motivacionais foram desenvolvidas pautando-se em diferentes interpretações sobre a natureza humana. Por esse motivo, sofreram mudanças ao longo do tempo para se adaptarem às realidades de cada época. A cenário é a opção que se descreve àquela conhecida como a Y. Acabamos de ver, né? Acredita que as necessidades que motivam... Acabamos de ver a Y, não é verdade? Acabamos de ver a Y. Acredita que as necessidades que motivam subordinados se baseiam em uma escala de graus hierárquicos exigindo que as consideradas inferiores sejam as feitas dentro das superiores. Isso aqui é hierarquia das necessidades, né? Interpreta que subordinados avaliam permanentemente se as retribuições recebidas pelos seus esforços são compatíveis quando comparadas com uma de seus pares. Isso aqui é uma outra teoria, né? Que a gente fala aí que é a da equidade, a do Adams. Teoria de equidade que vai lá comparar. Avalia que os fatores que levam à motivação são distintos daqueles que eliminam a insatisfação, criando a necessidade de serem tratados de forma individual. Satisfação, aqui, né? Os que levam à motivação, à satisfação são diferentes dos que evitam a insatisfação. Isso aqui é a teoria dos dois fatores de Hesbert que a gente acabou de ver, beleza? Verifica que a motivação de um funcionário está relacionada diretamente com a ideia de que seu esforço vai levar ele a resultados e que esses resultados terão a recompensa esperada e que essa recompensa vai ser capaz de satisfazer seus objetivos pessoais. Isso aqui é a teoria da expectativa que vimos também agora há pouco. Então só pode ser aí, né? Entende que os funcionários são ambiciosos, encaram o trabalho como algo natural, sendo importante o compartilhamento de tomada de decisões pela gerência para que se sintam motivados. Perfeito. Teoria Y. Letra E de estratégia. Joia? Maravilha? Ó, só falando aqui rapidão, hein? Rapidão esse aqui, ó. Das retribuições, né? Da teoria da equidade. Só para não passar em branco já que a gente está moendo a FGV. Estamos moendo, não estamos? Então não vamos deixar passar em branco. Estamos falando de todas que estão aparecendo. Não vai ser essa que vai ficar para fora, né? Senão você pode falar Nossa, o professor não vai falar nem dessa. Por que será? Não, a gente fala teoria aqui da equidade do Adams. Então teoria da comparação social, da justiça organizacional. Qual que é a ideia aqui? Que o indivíduo está sempre fazendo comparações para verificar se a retribuição, a recompensa, a remuneração aqui no que ele recebe da empresa está sendo compatível com os esforços dele. Ó, eu estou ralando de sol a sol aqui. O que eu estou recebendo em troca está compatível com isso? Ele busca comparar isso, tá? Então, ele faz o quê? Ele observa lá o que ele está dando para a empresa, o esforço dele e o que ele está recebendo em troca. Aí ele cria lá uma relação, retribuição, esforços dele. Aí ele compara isso daí com a relação retribuição e esforços, esforços e retribuições de outras pessoas. Ou seja, ele compara o trabalho dele com o trabalho de outras pessoas. Eu estou trabalhando para caramba e estou recebendo isso. Aquele fulano que está trabalhando para caramba igual a mim está recebendo mais ou menos. Aí ele vai achar algumas coisas, né? Eu posso comparar dentro da mesma empresa, eu posso comparar dentro de outra empresa, né? Posso comparar comigo mesmo. Eu comparo comigo mesmo na mesma empresa quando eu ocupava um outro cargo nessa empresa. Ou eu comparo comigo mesmo, né? Quando eu ocupava um cargo em outra empresa. Não, eu comparo com outra pessoa. Ah, quando eu era analista e trabalhava tanto, ganhava tanto. Agora que eu sou diretor, trabalho tanto, ganho tanto. Deixa eu comparar. Está valendo a pena? Mais ou menos isso. Ou quando eu era na outra empresa e agora nessa. Ou então com outra pessoa na mesma empresa. Meu colega de trabalho. Ou então com outra pessoa em outra empresa. Então o que a gente fala? Ele pode comparar próprio interno na mesma empresa, próprio externo quando ele estava na outra empresa. outro interno, outra pessoa na mesma empresa ou outro externo, outra pessoa na outra empresa. Pode fazer qualquer tipo de comparação. Você já deve ter feito isso aí, né? Alguma vez na sua vida. E aí ele pode chegar a algumas conclusões. A primeira é injustiça por ser subrecompensado. Que é o que a gente chama de inequidade negativa. Então ele acha que a retribuição que é recebida por ele é menor do que a outra pessoa lá que ele botou de parâmetro para comparação. Trabalho 12 horas por dia e recebo 2 mil reais. Meu colega aqui na mesma empresa trabalha igual a mim 12 horas por dia. Trabalho mesmo a primeira é injustiça por ser subrecompensado. Que é o que a gente chama de inequidade negativa. Então ele acha que a retribuição que é recebida por ele é menor do que a outra pessoa lá que ele botou de parâmetro para comparação. Trabalho 12 horas por dia e recebo 2 mil reais. Meu colega aqui na mesma empresa trabalha igual a mim 12 horas por dia trabalha o mesmo assim a mesma correria que eu só que ele recebe 3 mil reais. Opa, estou sendo lesado. Estou sendo subrecompensado. Ou não. Ou pode ter um cenário de equidade. Ele acha que é justo. Ah não, beleza. Eu trabalho 12 horas recebo 2 o outro ali também as 12 recebe 2 ou não. O outro trabalha 6 mas recebe 1 mil. Está numa situação de equidade. E aí o que ele faz nisso nesse momento? Ele mantém o estado atual dele. Nessa anterior aqui o que ele vai fazer? ele fica insatisfeito. E aí começa a trabalhar menos. Ah, se eu estou ralando igual a ele para ganhar menos vou começar a trabalhar menos para fazer valer, né? Aí eu posso falar ganho menos porque trabalho menos. Ou até mesmo a pessoa pede demissão para a empresa numa situação dessa, tá? E por último tem o que a gente chama de injustiça por ser super recompensado. Que é a inequidade positiva. A relação dele aqui retribuição e esforços está maior que de outras pessoas que a outra pessoa que ele comparou. Então ele acha que ele está ganhando mais retribuições. O que ele faz? Está motivado, satisfeito e tende a se esforçar mais. Porque ele acha que ele pô, estou ganhando mais que ele e estou fazendo menos aí ele vai correr atrás. Beleza? Beleza, então. Letra aí de estratégia e vamos para mais uma. Não vamos parar de moer FGV não. Vem cá comigo, ó. Já vimos ela hoje, né? Beleza. Então vamos lá. As necessidades de estima só serão almejadas pelas pessoas quando aquelas associadas a de segurança forem plenamente satisfeitas. E aí está relacionada a outra teoria que a gente viu, né? Pirâmide de Mazda e tal. Não é aqui a necessidade adquirida. Elemento de reforço positivo tem resultado menos efetivo que aquele de extinção-punição. Teoria do reforço. Está tentando te enganar aí com outras teorias, né? Indivíduo com necessidade de realização. Opa! Apesar de considerarem positivo assumir novas responsabilidades preferem trabalhar tarefas que podem realizar solitariamente. Sim, para ser atribuído aquele resultado diretamente a ele como a gente falou. Ele quer alcançar ali o sucesso. Funcionários que buscam constantemente a aprovação dos seus pares se pautam na crença de auto-eficácia do desempenho. Olha só que legal, né? Essa é outra teoria muito interessante. Vamos falar dela? Estamos falando de tudo, né? Teoria da auto-eficácia. Essa daqui é muito interessante. Primeiro, o que é auto-eficácia? A auto-eficácia é a crença do funcionário de que ele é capaz, de que ele tem as habilidades necessárias para desempenhar a tarefa. Então, quanto maior a auto-eficácia, mais o indivíduo é confiante em relação à sua capacidade de desempenhar determinada tarefa. Tá? Então, um alto nível de auto-eficácia, né? Um alto nível de auto-eficácia gera no indivíduo uma maior confiança em relação à sua capacidade de realizar aquela tarefa. Beleza? E aí, um indivíduo com alto nível de auto-eficácia, ele vai ter mais motivação. Por quê? Porque ele acredita no potencial dele. E aí, ele vai obter maiores desempenhos, maiores resultados do que aquele indivíduo que tem baixo auto-eficácia, que não acredita que é capaz. Aí fica desmotivado. Ora, se eu não acho que eu sou capaz, eu vou ficar desmotivado e não vou alcançar resultados. Beleza? Então, essa é a ideia. E aí, a ideia aqui é que quando o indivíduo percebe que ele é capaz de realizar determinada tarefa, tem um alto nível de auto-eficácia, ele faz um maior esforço para realizar a tarefa. Ele tem maior motivação para concluir a tarefa. Ele persiste por maior tempo na realização da tarefa. Ele não vai abandonar a tarefa. Uma pessoa com baixa auto-eficácia, se já não consegue no primeiro momento, já abandona. Ou com auto-eficácia, não. Ele persiste, ele fica com sangue no zóio ali para realizar. Beleza? Quando um camarada com alto auto-eficácia recebe um feedback negativo, ele responde com mais determinação ainda, mais motivação, fica com sangue no zóio lá, fala assim, não, eu vou mostrar que eu consigo. Agora, a pessoa com baixa auto-eficácia perde o empenho, perde a motivação para realizar a tarefa diante de um feedback negativo. E é por isso que eu falo para você que está aí estudando para concurso. Acredite em você. Acredite na sua capacidade. Levanta essa sua auto-eficácia. Acredita que você é capaz. Assim você vai se manter motivado por mais tempo. Vai fazer mais esforço. Não vai desistir. Vai ficar determinado. E, ó, seu resultado, seu desempenho vai ser maior. Stefan, mas o que eu faço para aumentar minha auto-eficácia? Tem como, Stefan? Tem. Sabia disso? O Bandura, ele fala que tem quatro maneiras de aumentar a auto-eficácia. A primeira é a maestria prática. é o ganho de experiência com o desempenho da tarefa. Então ele fala que quando o indivíduo já foi capaz de realizar tarefa no passado, ele se sente mais confiante para realizar a mesma tarefa no futuro. Por isso que quando uma pessoa passa em um concurso... o curso, ele começa a passar em vários? Tem a ver? Ele fica mais motivado. Ah, já passei. Se motiva, tal. Opa, desempenha os resultados melhores, maiores. Sim. Passa em um, abre a porteira, começa a passar em vários. Está relacionado aqui a essa teoria. Outra forma é a aprendizagem por observação. Observar a pessoa desempenhando atividade e ganhar confiança com isso. observo, vejo ele fazer e aí também acho que eu sou capaz. Sabe quando isso funciona mais? Quando você vê aquela outra pessoa que está ali que você acha que é mais ou menos igual a ela. Eu vou lá ver um relato de um ex-concurseiro agora servidor. Pô, sou mãe, tenho dois filhos e, sei lá, mãe, dois filhos e sou formado em engenharia elétrica. Se eu olhar um relato de uma mãe com dois filhos formado em engenharia elétrica, aí vai funcionar mais ainda essa aprendizagem por observação. Porque aí vai funcionar mais, é mais efetivo, porque aí eu acho mesmo que eu sou igual. Beleza? Outra forma é a persuasão verbal. É se tornar mais confiante porque alguém convence você que você é capaz, tem as habilidades necessárias. As famosas palestras motivacionais. E por último, isso aqui, ó, esse último aqui, você já passou por isso. Não é só com concurso, mas alguma outra atividade que você fez na sua vida. Sabe como é que chama? Excitação emocional. É quando você fica animadão com determinada tarefa e consequentemente você vai obter melhores desempenhos. Então essa excitação conduz o indivíduo a um estado que leva ele a terminar a tarefa. Ela sente um aumento da sua auto-eficácia quando tá excitado emocionalmente. Vou começar a estudar pra concurso. Ah, vou lá, coloco minha garrafinha de água, meu estojo com caneta 18 cores, 25 canetas marca-texto, baixo lá todos os PDFs, sua estratégia, tá tudo bonitinho ali. Primeiro dia, oito horas líquidas. Segundo dia, oito horas líquidas. Terceiro dia, oito horas líquidas. Vai segunda semana, seis horas. E vai caindo. Porque passou a sua excitação emocional. Foi caindo o seu nível de auto-eficácia. Você fala, não, eu consigo passar, eu vou passar no concurso. Tá lá em cima. Aí você começa a estudar, começa a cair um pouco porque passou a excitação. Isso acontece em tudo. Vou começar a academia. Primeira semana você vai todo dia. Depois, ó, cai. Por que cai? Tá aqui tudo explicado. A administração ela explica tudo aí da vida. Beleza? Aí você sabe. Quando você tiver aí um amigo, alguém que tá lá na academia a primeira semana e começa a querer desistir, você fala, vamos aumentar essa auto-eficácia. Vamos lá. Vamos fazer alguma coisa aqui. A maestria prática, aprendizagem por observação, vamos dar um jeito de subir de novo isso aí. Beleza? Então, é isso. Então, a gente conseguiu moer aqui a auto-eficácia também na letra D, né? E por último a E pra gente eliminar, desde que o conteúdo da tarefa seja gratificante, a introdução de recompensas internas será ineficaz ou prejudicial. Nada a ver, né? Só que ele tá tentando fazer um paralelo, sabe com o quê? Com a teoria da avaliação cognitiva. Sabe o que é a teoria da avaliação cognitiva? A teoria da avaliação cognitiva ela parte de um pressuposto de que a introdução de uma recompensa externa, sei lá, um salário, um bônus, por um trabalho que anteriormente era gratificante por ele mesmo, era gratificante apenas pelo conteúdo dele, era um trabalho que o indivíduo amava fazer, mas fazia por ele, fazia pra se sentir bem. Tente a diminuir a motivação. Vou repetir. A introdução... A introdução de um estímulo, de uma recompensa externa pra um trabalho que era gratificante por ele mesmo, tende a reduzir a motivação do indivíduo pra esse trabalho. Então o João das Neves, ele adora velhinhos, os idosos. Toda segunda, quarta e sexta ele vai numa casa de idosas que tem lá perto da casa dele e passa a manhã lá cuidando dos velhinhos. Sem ganhar nada, porque ele ama fazer isso. Aí um belo dia chega o gerente da casa de repouso de idosas e fala, João, o que você acha de trabalhar aqui? Eu vou te dar um dinheiro. Você já vem aqui mesmo? Beleza? É só a gente fechar. Você vem toda segunda, quarta e sexta, esse mesmo horário que você vem, das oito ao meio-dia, e eu vou começar a te dar mil reais. Passado um mês, ele não aguenta mais, sei lá, ver os velhinhos. Por quê? Porque virou uma obrigação. Porque antes ele fazia por prazer, agora ele tá obrigado a fazer segunda, quarta e sexta. Tem esse valor, né? Colocou uma recompensa externa pra premiar ele ali, né, por aquilo. A recompensa interna dele, aquilo que ele sentia prazer, diminui. Beleza? Joia? Porque é visto ali muitas vezes como uma forma de controle. Joia? Então essa recompensa intrínseca que ele amava reduz essa recompensa extrínseca que foi colocada, que veio de fora, reduz aquele interesse intrínseco que ele tinha. Beleza? Especialmente se for vista como uma forma de controle sobre o comportamento dele, que agora tá controlando ele ali, né? Ó, você tem que vir, se não vier, tá descontado. Joia? Essa é a ideia, então, da teoria da avaliação cognitiva. Chama avaliação cognitiva. Seguindo. Após perceber a desmotivação dos servidores de um órgão público, o gestor responsável pelos recursos humanos resolve buscar um método pra melhorar essa situação, recorrendo as teorias motivacionais que visem explicar o que motiva os indivíduos. Após analisar opções, o gestor opta por utilizar determinada teoria que visa focar em métodos desafiadoras pra aumentar a motivação e propor melhorias nas condições físicas do ambiente de trabalho, métodos desafiadoras, condições físicas do ambiente, tendo como foco a redução da insatisfação. Já pegou a ideia do que ele quer, né? Já pegou a ideia do que ele quer, né? Ó, métodos desafiadoras pra aumentar motivação, satisfação, mas também tá focando em condições físicas do ambiente pra reduzir a insatisfação. Que que é isso? Teoria dos dois fatores, bifatorial, que é uma teoria de conteúdo, como a gente já viu. E já vamos pra próxima. Já falamos aqui, ó, da teoria dos dois fatores em questão anterior destrinchamos ela. Beleza? Vamos lá, um gerente percebe que sua equipe tá insatisfeita, desmotivada pro trabalho. Marcou uma reunião com os membros da equipe pra que pudessem exprimir as razões da desmotivação. Eles relataram que percebem que a avaliação de desempenho não é transparente e que sempre as mesmas pessoas recebem avaliações mais altas. Valorizam, acima de tudo, a cooperação e o ambiente de trabalho amigável. De acordo com as teorias, eles apresentam o quê? O que que eles apresentam aí nessa... 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 nessa teoria, né? Então, ó... No final aqui, a gente vê, ó... Valorizam, acima de tudo, cooperação em um ambiente de trabalho amigável. Se é cooperação em ambiente de trabalho amigável, é necessidade de quê? Não é segurança, não é a realização, isso é aquele que é o sucesso, não é segurança. A gente fica aqui com a filiação. Então, ou é B ou é D. E essa outra percepção? Bom, a gente falou agora há pouco, né, da teoria aí que a gente tratou justamente aqui, ó... da teoria da equidade. E aí rola uma coisa aqui na teoria da equidade. A teoria da equidade fala que essa justiça... A gente não tá falando aqui injustiça por ser subrecompensado, por ser... Ele fala que essa justiça... Já vou até utilizar esse próprio slide aqui, beleza? A justiça pode ser visualizada sob quatro ângulos diferentes. Justiça de distribuição ou justiça distributiva. O que que é a justiça? Justiça distributiva. Justiça distributiva. A justiça é a equidade percebida na quantidade e na distribuição de recompensas entre os indivíduos. Então, sei lá, o João das Leves lá vai receber um aumento de 400 reais. Então, o que que a gente tá falando? Quantidade na distribuição de recompensas. Quanto, né? Falando quantitativamente. A gente pode ter a justiça de processo ou justiça processual. É a equidade que é percebida no processo para definir a quantidade e a distribuição de recompensas. Pessoal, é a equidade que é percebida no processo para definir a quantidade e a distribuição de recompensas. Então, a gente vai ver o seguinte, ó. A gente vai ver o processo que foi utilizado para definir a quantidade. Então, o João das Leves ganhou aqueles 400 reais, ganhou. E como é que foi o processo que foi utilizado para ver a quantidade que ele ia ganhar e para ver a distribuição, para ver por que que ia para ele? Beleza? Ó, Mário, seguinte, João das Leves ganhou os 400. E por que que eu não ganhei? Você não ganhou por causa disso, disso, o processo foi esse. Ah, estou vendo, o processo de escolha, as regras foram justas. Beleza? Essa é a ideia aqui. Joia? Mais dois. Justiça interacional. Percepção do indivíduo de quanto ele é tratado com respeito e dignidade. Interacional. Ó, sou muito educado, muito gentil, você não recebeu aumento por causa disso, fui educado, fui gentil a explicar lá para o Mário Brós porque que ele não ganhou o bônus. E por último, justiça organizacional. Agora a gente está falando de uma percepção geral de justiça no ambiente de trabalho. É um somatório desses outros três aqui, a percepção geral. Distribuição, processo, mas a interacional. Beleza? E a gente tem o que aqui então? Na nossa questão. O que que o pessoal fala? A avaliação de desempenho não é transparente, sempre as mesmas pessoas recebem as avaliações mais altas. Por quê? Porque a avaliação não é transparente, o processo de avaliação não é transparente, só ganham os mesmos toda hora. Não está falando do valor e da quantidade. Não, ele está falando do processo que não está sendo transparente. Beleza? Então aqui a gente fica com a letra D. D de dado. Maravilha? Muito bom, muito bom demais com tudo então. Depois do break a gente vai fazer ó, importantíssimo isso aqui depois do break. Importantíssimo. FGV não gosta disso aqui não. A FGV ama isso daqui. E eu vou te dar a dica estratégica ubizu pra você nunca mais errar isso aqui. Acertar sempre. Porque a FGV gosta. Mas antes vamos fazer um break, né? Dar uma esticadinha nas pernas. Enquanto isso você me segue no Instagram no arroba prof. stefan. que está rolando sempre.